Oi, sonhos. Então, eu vou gravar isso daqui. A Jaque me falou pra jogar essas quatro músicas. Acho que tem, sei lá, uns quatro meses, mas na época eu não aguentei jogar elas. Vamos ver se agora eu aguento, eu vou tentar. Se eu conseguir dar A em todas, já vai ter uma vitória, porque tirando essa primeira, eu já dei A nas outras, mas jogando tudo junto, vamos ver o que vai ajudar, né? Me desejem sorte, porque não tô muito otimista, mas vamos que vamos. E a pés não esteja pulando. Olha a Glória, eu tenho medo dessa música. Eu já não tenho o pé. Eu já não tenho o pé. Eu já não tenho o pé. Minhazião 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não entendo nada dessa música. Não entendo nada. Não entendo nada dessa música. Tá. Eu odeio essa música. Tem alguém me ligando, vai ser telemarketing. Vai daqui. Tá. Tá. Tá rolando um pouco. Tá rolando um pouco. Vamos começar a ficar calma e não se escorregar na praia, porque ela provavelmente vai para a ponta, né? Tá rolando um pouco. Tá rolando uma sujeira aqui antes. Tem um sujeirinho. Agora, a dona Jaqueline, a André, você quer me matar. Eu te amo, Jaqueline. Tu é maravilhosa. Meu Deus. Socorro. Tchau. 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 Luz. Tchau. Será Antes que eu desisto Antes que eu desisto Agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no lucro. Gostei do combo. Vamos lá. 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 Eu acho que eu Deixa eu terminar dela Ou se eu joguei pra tipo Uma vez ou outra Não lembrava de jeito Nem tô morta Imagina Socorro Eu quero morrer Só mais uma Só mais uma Vamos lá Eu vou precisar Oh Deus Tá Ai, que boquinha, eu tô com foda, eu tô com foda, eu tô com foda, meu Deus, podia ter dado lá na primeira, né, tô triste com isso, mas ela é muito difícil, eu não entendo nada, aquele house dela ainda é muito complexo pra mim, me perco muito, desgraça. Teria que parar pra estudar, aquele chart muito bem estudado pra conseguir dar, eu acho que eu vou, não vou descansar muito não, senão eu vou com medo de jogar, acho que eu não vou tomar mais uma varinha de água e jogar ali, tirar essa cadeira do meio do caminho, né, Pelo menos enquanto eu jogo, não tem tanta coisa, não tem isso. Tá, não é a última vez, não consegue. Não consegue. Mas a minha vida tá colada no corpo, de tanto que eu sou ele. Focou. Então, naquela hora vai, vamos dizer que eu desisto. Ele tá colando. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deu pra levantar o fim. Não foi ainda. Obrigada por estar bebendo hoje. Olha esse DG, que coisa linda. Alerta de ironia, tá? Ai, meu Deus. Lindíssimo. Caralho, tira foto. É isso. Tô morta. Gordita e cansadita. E é isso.